Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Boa noite. que ela não tem que copar. Onde tem? Está ali? Está ali? É só isso, quem sabe disso? É. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Sem nada. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?